Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui no canal do Aka, mas eu apresentei vocês comigo, eu ganhei opinião com alguém ali, não sei porquê eu quero fazer meu tratado de paz, eu decididamente não vou pegar esse território de Hamburgo, tá? eu não quero ter que engolir toda aquela expansão agressiva ali, eu simplesmente acho que não vale a pena, tá? eu tenho outras coisas em mente aqui, então deixa ele só continuar transferindo trade power pra mim isso já tá mais que ok, tô fazendo 12 ducatos aqui, vamos esperar o tic, antes do tic, deixa eu continuar fazendo spynetwork em você, o seu eu já criei aqui, né? até queria continuar fazendo spynetwork em você, mas eu acho que não, a gente passa que você já vai daqui a pouco, né? em junho tem spynetwork em você? tenho, não, vamos fazer então tô tentando chegar aqui em hotborn pra isso aqui explodir, ok? vou clicar aqui, real magic em você, eu vou dar uma olhada, pera aí, quantos anos esse cara tem? 41, eu acento da sua parte thank you perfeito, ok? sua boy, sua boy não me interessa eu tenho que fazer um real magic em você, você tem 23 anos, acho que o meu cara tem por aí também, então não vai fazer diferença eu enviar ou você me enviar tem cuidado com o sucesso, vou continuar dando shift consolidante aqui, tomara que ele não desfaça esse mercenário no tic mensal, tomara que ele não desfaça, ok, não desfez, perfeito hum, você vai pra cá, a gente vai cuidar dessa guerra aqui contra a pulmerânia o que é isso? opinião, etc hum, rest, blá blá blá, e é isso só vem separatistas de Muscovy Dinamarca me anunciou como rival, é sério isso? ok, Dinamarca, tamo junto hum, deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui eu quero ver quais províncias tem problemas aqui, você tem você tem você tem, você tem ok hum eu não quero aumentar isso aqui ainda mas eu vou tirar esses caras daqui porque senão eles vão acabar tendo problemas aqui, você vem pra cá vem pra cá também vou tirar esses caras daqui e deixa essa rebelião estourar iris, o ariris aquela rebelião ali provavelmente vai estourar tenta pelo menos diminuir essa aqui ok, vocês continuem treinando, perfeito posso pegar ideias? nem me lembrava, galera deixa eu tirar o Tex-Multifiers, que interessante tô bem à frente do tempo é, vamos pegar isso aqui definitivamente mais 10%, maravilhoso vai ajudar na economia quem tava reclamando da economia tá aí, né o jogo me ajudando mentira, galera o jogo não tá me ajudando é simplesmente a gente tá gerando ponto suficiente hum vou fazer mais uma aqui, perfeito você em junho a gente tá em maio eu tenho que chamar meu cara de volta Dinamarca já tá fazendo zoeira você pode me xingar? tipo assim eu tenho um tratado de paz com você você pode me xingar? é sério? tá, eu preciso de mais um tique eu preciso de mais um tique porque eu preciso fabricar claim aqui nessa província exatamente nessa eu preciso de mais um tique deixa eu chamar esse cara aqui de volta por enquanto pô, melhor não tá mais os transferentes de power pra mim ok? ô caramba é 25 pontos é mais de um mês crap, crap, crap vou esperar então você já meio que gosta de mim, né? eu não sei não preciso ter um tratado de paz com você deixa eu do jeito que tá deixa eu do jeito que tá não vou mexer não quando meu tratado de paz com o Muscle V acaba? novembro de 70 ela tá trampando Deus do céu que dificuldade em fazer uma coisa 90% Muscle V vai dar spawn daqui a pouco que é isso? Religious Tournoil interessante gosto relígios Tournoil ativo interessante e os burgueses me dando trabalho de novo? não, né? tá diminuindo menos um tá, beleza ah, fala sério peraí volta aqui eu vou declarar guerra em você poxa vou justificar essas guerras aqui deixa eu chamar esse cara da Dinamarca de pode chamar ele de volta vou declarar essa guerra aqui só pra fazer ficha um solidente eu vou e morreu esse cara eu posso usar o cara da reputação diplomática seria melhor ter um cara de Improved Relations vou pegar o cara da reputação diplomática porque pode ser que a gente vire o Imperador assim um cara da reputação vou melhorar a relação com você também pra você continuar votando em mim e talvez com o Trier talvez, né? preciso fazer essa Seed aqui tirar esses caras daqui só pra não sofrer tanto atrito essa Seed aqui está durando 29 dias de alguma forma meu tratado com o Muscle vai acabar daqui a pouco excesso militar de Minigam pode passar oh, e aí Dinamarca tudo bem? cadê meus vassalos? o que eles estão fazendo da vida? eles estão em Attack Mode? tá ok vai ter um navio a mais por algum motivo eu vou precisar de vocês provavelmente é ruim eu preciso eu precisaria que vocês reparassem eles tem vários navios aqui, né? droga dá pra terminar, por favor? comando, guys comando tipo assim é uma Seed não é duas não é 20 é uma os caras vão fazer Seed em todo meu território aqui enquanto eu tento derrubar um forte meu general já morreu? acho que sim meu querido ah, resolveu acabar ok vou passar isso aqui pra Polônia segurar Polônia, por favor segura isso aqui rapidinho vamos lá brincar com esses caras fora que você pegou isso aqui isso que tava sendo construído não é legal da sua parte vou deixar isso aí claro vamos ver se esse cara vai correr espero que meus vassados correm na verdade você pode vir pra cá deixa esse cara travar beleza boa vamos conversar Dinamarca vamos ver como é que é isso aqui faz tempo não brinca vamos dar uma conversada vamos ver como é que funciona isso aqui que eu já não lembro mais como é que funciona isso aqui essa batalha oh crap obviamente apareceu um monte de de evento positivo como vocês podem ver oh god peraí Deus do céu nem vi isso aqui o cara arrebentou um monte de navio meu inclusive minha flagship that's not good droga galera que droga eu não vi aquilo ali foi golpe baixo um golpe bem baixo agora os caras tem tá Dinamarca eu vou precisar de navios pra derrubar vocês definitivamente eu vou precisar se você quiser só sair da guerra pra mim tá ótimo eu preciso eu preciso ir ali brincar com o musk não você não quer sair da guerra ok por algum motivo eu ainda não fiz seed ali não consegue vir pra cá esse cara tá me bloqueando obviamente só essa chega aqui vem brincar com esses navios aqui não tô vendo os navios dinamarqueses vou deixar os piores navios vamos tentar furar esse bloqueio aqui logo ok o musk v tá me insultando ali legal meu deus é muito evento agora eu vou ser os caras aqui eu não quero cuidar deles não ficar posicionado aqui se eles me atacarem problema deles os caras pararam de treinar eu nem vi e agora a dinamarca vai querer me desentregada eu só gostaria que essa seed fosse um pouco mais rápida ok thank you meu deus eu tô no limite de pontos militares não vi vamos rolar um novo general aqui deixa eu pegar o cara ali tá aí galera vamos pegar um novo nome pum oh 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 olha isso uau uns 500 de seed o cara tem eu calculei não 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 faz isso aqui não isso aqui é sacanagem é brincadeira eu tava brincando não ai 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 os caras os caras não sabem brincar pô os caras não sabem brincar galera você ainda não se entrega what the fuck dinamarca por que ah por causa da noruega eu não tinha contado com essa sua astúcia e agora meu exército tá preso aqui foi uma boa foi uma boa talvez na verdade também por causa dessa batalha aqui é era por causa da batalha na verdade ela tá se entregando sim é por causa da batalha que inclusive ela tá não ai você tá de sacanagem comigo né ai você tá de sacanagem comigo deixa eu mover esses caras tem mais exército aqui se você não querer me dar nem isso aqui você tá de sacanagem comigo alguém tem que pagar os danos aqui né em médio ainda ok vocês estão fazendo essa zoeira aqui em cima pegar esses caras e colocar eles aqui provavelmente a rússia deve estar com esses fortes de multiple porque eles gostam não tá tudo fomenta boa assim que se fala tá melhorando a situação os caras moveram lá pro outro lado perder pontos ou uma coisa terrível é tipo isso o que você quer uma coisa terrível ou você quer perder pontos o que você escolhe vai expor coisa terrível não sei deixa eu ver isso aqui melhorar a relação com esse cara ok perfeito estamos virando líder do hre exatamente como planejamos desde o início do nosso jogatino nosso cara de dois de coisa morreu e aí como é que eu tô de inflação a inflação tá alta talvez eu tenho que gastar pontos pra diminuir essa inflação eventualmente eu peguei o cara da produção mesmo tô precisando de grana o dinheiro tá baixo very strong só faltou um monte de falar strong agora é verdade mas de novo cara eu vou desenvolver algum lugar vamos desenvolver muskman aqui cadê eu não tinha tomado sua capital ah tá aqui por um segundo deu naquele lag mental tá ligado um segundo deu aquele lag mental pontos bem gastados ali ou bem gastos né melhor dizendo a gente tá gerando muito ponto eu ia pegar o cara do land maintenance seria 3 do catos mais esses 10 aqui é interessante e aí Dinamarca ainda não o que que a Dinamarca tem na cabeça né ela realmente acha que ela consegue segurar essa guerra quem é isso boa pega esses soldados aí deixa eu ver mais uns dois tiques eles vão se vão se entregar fala sério boa acaba com esses exércitos dinamarques aí sim eles se entregam boa se bem que eu tô fazendo uma bobagem aqui né porque a maior parte dessa grana aqui provavelmente vai pra Suécia ó lá eu deveria estar pegando o trade power aqui não que ela tem muito mas é muito melhor pegar o reparejo do trade power aqui daí eu pego uma graninha ok tchau legal eu preciso declarar essa guerra contra Muscovy ninguém te ajuda Muscovy so sorry Rostov é isso nenhum dessas sucessões me interessam esse lugar aqui talvez eu pegue pra mim agora talvez talvez eu pegue pra mim agora deixa eu dar uma olhada nos burgueses aqui de novo como estão os burgueses tá de boa né tá de boa galera é isso eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio nós vamos testar o poder de 132 de disciplina pra cima de Muscovy e talvez por flavor tá eu nem deveria fazer isso nem deveria eu deveria pegar o próximo inovativeness aqui tá wow a próxima ideia é muito boa não vou fazer isso não eu ia falar da gente gastar nossos pontos aqui mas não vou não galera a próxima ideia é muito boa a próxima ideia é aquela ideia que você declara guerra nos tchau